Falar sobre vida é algo que no cotidiano é muito difícil, né? A gente produz vida quando a gente trabalha, quando a gente tem uma família, quando a gente sai com os amigos e isso não é posto como produzir vida, né? E suicídio é muito mais difícil de falar, é um tabu muito maior, principalmente em hábito acadêmico, onde a gente tem uma cobrança tão grande, onde a gente precisa produzir algo que muitas vezes a gente não consegue, né? Os índices de suicídio entre adolescentes e jovens até 24 anos tendem a subir mais quando esses jovens trabalham e estudam. E a gente precisa se conscientizar de que produzir vida ou produzir educação tem que ser saúde. Porque produzir vida simplesmente não é a gente sentar numa cadeira e trabalhar, trabalhar, trabalhar ou pegar um livro e estudar, estudar, estudar. Produzir vida tem que ser saudável pra gente. E esse ser saudável é que vai fazer a gente quebrar vários tabus, como o suicídio ou como o adoecimento em espaço acadêmico. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre essa juventude que vem adoecendo, sobre essas problemáticas que vem trazendo e o suicídio é uma delas. E a gente precisa falar sobre essa juventude que vem trazendo e o suicídio é uma delas. E a gente precisa falar sobre essa juventude que vem trazendo e o suicídio é uma delas. E a gente precisa falar sobre essa juventude que vem trazendo e o suicídio é uma delas.